Música 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 E a partir desse momento ainda caiu o porco A partir desse momento ainda caiu o porco O que você está fazendo? Ah! O que você está fazendo? Ah! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei o que é isso Olha Maria, joga da bunda Olha Fernanda, joga na bunda Essa menina tão doida Essa menina tão doida